Um carro pegou fogo na noite desta quarta-feira enquanto trafegava na avenida historiadora Rubens de Mendonça, a famosa avenida do CPA aqui em Cuiabá. O motorista conseguiu abandonar o veículo, ninguém se feriu, mas o trânsito ficou parado nesta avenida. Abre a imagem e põe no ar. Uma imagem do Benedito Costa para perceber que o carro está aumentando as chamas ali, vejo uma fumaça preta saindo, o carro está totalmente destruído pelas chamas. Uma cena perigosa aqui na avenida do CPA, uma região central, principalmente por ser um horário de pico. Vejo que aqui no chão tem um extintor de incêndio, provavelmente de um carro de alguém que tentou auxiliar para que essas chamas ali do veículo fossem apagadas, no entanto, sem sucesso. Segundo informações de populares aqui próximo, no momento que o carro começou a pegar fogo, muitas pessoas correram para tentar ajudar o condutor do veículo. No entanto, as chamas foram rápidas e se alastraram por todo o carro. Veja que o carro começou a explodir ali, possivelmente os vidros começaram a explodir devido ao fogo. As chamas altas atingem mais ou menos 2 ou 3 metros de altura, uma fumaça preta, toma conta aqui da avenida. Aqui no local nós conseguimos falar com o condutor do veículo, que não percebeu que o carro já estava em chamas. Segundo ele, o carro falhou antes de apagar aqui no meio da avenida. Cara, o carro começou a falhar, do nada, aí escutei uma explosãozinha, eu nem vi que tinha fogo. O rapaz que me avisou, o carro morreu, e ele falou, sai que tem fogo debaixo do carro, eu saí correndo. De desespero, né? Desespero total. E rápido a chamas? Não deu tempo de fazer nada, só de correr, saí do carro, consegui pegar meus documentos, mais nada. Você não tem nem, sabe, uma possível motivação? Não sei, a única motivação que tem é que o carro começou a falhar e cheirar a gasolina. Comecei a se, aqui pertinho, só isso. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL